Fala família, boa tarde, que lindo rapaziada aqui, semifinal do maior campeonato de várzea do estado aqui em Itapesuma A nossa esquerda, o fantástico do distrito de Botafogo, a nossa direita, o atual campeão de Itapesuma, o Boca Juniors, que tenta chegar a mais uma final rumo ao bicampeonato A partir de agora, em nome da prefeitura de Itapesuma, abraçando o prefeito Zé de Manteca, nossa vice-prefeita Zezé Toda a secretaria de eventos e esportes, secretário Cleidson A Pita da Vila começa o jogo Bola rolando para os primeiros 40 minutos De Boca Juniors e Fantástico, Fantástico e Boca Juniors Lembrando que se tiver empate, vamos ter penaltis O campeonato tem a organização da diretoria de esportes, diretor Sérgio Gomes e equipe Fantástico, tem falta aqui no campo defensivo, a arbitragem é do Davi Lazavelino Vamos compartilhar nossa live hoje Para a galera que está chegando, boa tarde especial Olha a cobrança de falta, a bola viaja lá no comando, dentro da área Tem dois impedidos já Não vale mais nada, o assistente já subiu ali a bandeira É bola para a equipe do Boca Juniors O goleiro Dodô vai fazer lá a reposição Boa tarde para todo mundo que está chegando Bem-vindo a nossa live ao vivo aqui, direto do estádio Humberto de Arruda Leite O campo do Veloz Ah, e aí Pogba, Dudinha, tá bem? Firme? Bola lançada no comando aqui, ó É o Boca no ataque, chegou, bate e rebate do Palácio Bola fica ali viva Tenta chegar lá, outra falta mais forte ali, o Davi lá Davi em cima, é falta para o Boca Juniors Falta para o Boca Juniors Você pode assistir também a nossa transmissão na Smart TV aí da sua casa Coloca no YouTube, no Que Lindo TV Como a gente faz a transmissão com dados móveis Lá no YouTube tem opçãozinha, uma engrenagenzinha Fica aí na parte superior, você pode diminuir, né? A velocidade, vamos dizer assim na transmissão Tem 720, tem 480 Então se tiver um pouquinho a imagem embaçada Você pode diminuir que a imagem vai ficar top Vamos ver essa cobrança de falta dentro da área Olha o toque de cabeça Falta, sobra ainda com o Boca Juniors Tentou o lançamento dentro da área O Vinícius fica com a bola Mandando um abraço especial aos amigos de Juliette Salgados Que tentou o Gildinho A bola volta no comando do Fantástico Caio, vai sair com essa bola dominada Deu um tapa na frente, ele tenta arrancar Sai driblando todo mundo Caio, pelo lado direito ele faz a bola dentro da área Faz a defesa Faz a defesa o goleiro do Boca Primeiros movimentos Chegamos a quase 3 minutos desse primeiro tempo Bola lançada na frente e direto pra fora Olha o lateral Aí Gildinho vai pra bola Gildinho na cobrança do lateral Bola volta o desvio Outra bola pra fora É lateral de novo Gildinho chega pra cobrança Aí Gildinho é baixa estatura Aí Gildinho quase mandava ele se lascar Lateral cobrado Vem, Caio tentou o desvio Passa lá A disputa é lateral É bola pro Fantástico mais uma vez O Jean vem buscar Ó, na bola, hein Mandou seguir o Dávila Foi nada Recupera o Fantástico Aí o Caio pra lá, pra cá Prende, morda embaixo dele Vem o Palácio brigar Aí jogo Avalente tudo isso aí Olha o levantamento na segunda trave Pro Paulista O desvio de cabeça Escanteio Escanteio para a equipe do Fantástico Tem um corpo no chão aqui Tá no chão uma atleta do Fantástico aqui Tá se sentindo Parece que vai Vai levantando Vamos lá pro escanteio Fantástico no ataque Lipe na bola O Lipe vai fazer o levantamento da esquerda Pra direita Fechado Tita na primeira trave Pra colocar pra fora A zaga do Boca Juniors Vamos deixar o like também na nossa live ao vivo É o campeonato aberto de Itaposuma 2024 Já vai na cobrança Já vai na cobrança Outro corte Essa bola tá viva É o Fantástico no ataque Briga Tá valendo tudo ali Sai do meio de dois A bola batida pra frente Chega lá o toque de primeira Afasta aqui o perigo Vai tentar o outro corte pra fora Jaga do Boca Não quer saber de brincadeira Mais uma bola pra fora Nem o Lipe na jogada individual Tentou o toque ali O outro corte é o outro lateral Mandando um abraço aos amigos da Juliette Salgados Alô Roninho Alô Laís Tamo junto hein Olha o lateral cobrado dentro da área Vem o desvio Corte feito Oca vai tentando sair Nada disso O juiz vai saindo o Boca Juniors aqui Pelo lado esquerdo O tapa pelo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Liva chegou aqui, levantou a cabeça, tentou o passe ali pelo meio, entrada pro Daario Jefferson Chegou o Palácio pra roubar a bola dele Aí o Gildinho Tentou o passe na frente, chegou Aí o Lugano faz o corte e bota pra fora Vem Lipe, vem receber, falta nele Falta em cima do Lipe Se tá tudo ok E a falta vai ser cobrada para aí que chegou com elemento surpresa lá o Jean Quase hein, aqui tá a mesa dos nossos trabalhos aqui ó, o pessoal da mesa que fica aqui Aqui o pessoal da comunicação, os bombeiros e serviços, o pessoal do apoio, todo mundo que tá aqui trabalhando, nosso diretor tá ali Aqui hoje, nessa semifinal do maior campeonato de várzea do estado, alô meu prefeito Zé de Manteiga Vai ganhar na velocidade, invadiu a área, caiu, toque, escanteio Agora é a vez do Fantástico no ataque Vamos ver quem vai nessa bola é o Lipe Lipe na bola Ele bate com efeito, olha lá o Lipe primeiro atrás Ah, me passa essa bola por todo mundo Chegou ninguém pra desviar nessa bola lateral Segundo o árbitro do jogo, teve um desvio da zaga do Boca, é bola pro Fantástico Aí o Lipe Jogou dentro da área, o corte feito, volta no comando Tentou o Java lá pegar a sobra A bola fica viva, batida pra frente, o Jefferson vai brigar aqui por essa bola Dominou bonito na habilidade, o Jefferson tocou atrás A inversão Bola direto pra fora Aí chegou o Gildinho, já cobrou lá na direção do Paulista Paulista vem buscar o jogo Gira o corpo, trabalha com o Caio, voltou pro Paulista Deu um tranco, fez o giro, perdeu a bola o Paulista Falta nele Falta pro Boca Lugano bate pra frente essa bola Aí o corte do Java aqui atrás, vai sobrar de novo no Lipe No meio de campo, o Lipe vem acelerando Caiu, o Lipe perdeu a bola Aí jogando Ele tocou, olhou pra um lado, tocou no outro, no Jefferson chegou Levou vantagem o Boca Júnior, vai na linha de fundo, não O toque voltando Olha a tabela sensacional, tem condições O cruzamento por baixo, afasta Nidinho Caio, pega Tenta sair, tocou atrás Com o Gildinho, levantou a bola, bateu na frente Troca passes o Boca Júnior, volta aqui atrás de novo Lugano Aí jogando, a bola acaba saindo Saiu Saiu a bola lateral pro Fantástico Aí o Gildinho chama pra cobrança do lateral Jogou a bola no meio com o Lipe Lipe tentou, caiu de primeiro, o corte foi feito Jefferson Ele pegou a sobra, tentou deixar ali curtinho Acabou levando vantagem o Boca O Jefferson corre lá, aberto pelo lado direito Caiu, nada Mandou levantar o juiz Ou ele deu Olha, o assistente lá O Dávila marcou, hein O Dávila marcou É bola, é falta pro Boca Júnior Boca Júnior tem boa oportunidade lá pelo lado direito Da direita pra esquerda Vai pintar o levantamento dentro da área Balanzinho tá na bola, hein Tem cinco homens do Boca Júnior na área Autorizada a cobrança O levantamento fechado Lugano voltou Rebate, bateu Vinícius Olha a bola, salva Palácio Tá viva dentro da área O toque lá Tira, Lidinho A sobra ainda do Boca Aqui pelo lado esquerdo O toque voltando Pressão Chegou Java Dá o carrinho Bola travada Aí o Giva tem Tentou o domínio Saiu na lateral Uma verdadeira blitz Do Boca Júnior O Giva fez o corte Bateu pra frente A bola reboteada Vai chegar lá no Paulista Pelo lado esquerdo Que pressão agora do Boca Júnior Quase o primeiro Bola tocada atrás O Lidinho mete um efeito de três dedos Bate lá na frente A bola volta Em poder do Boca Júnior Tocou de primeira Tentou o passe lateral Ali o corte E volta em poder do Fantástico Vem o Lipe Tentou a tabela sensacional Aí o Lipe Na ponta direita Vai no X1 Levou na linha de fundo Chegou o Giva Botou o corpo na frente E fez a falta o Lipe Fez a falta É bola pro Boca Júnior Volta pro Boca Júnior Zero a zero Aí o Dodô bate pra frente Chegou essa bola Volta aqui O Boca Novamente tem a posse de bola Cavadinha no comando de ataque Vai chegar lá o Lidinho Proteger o Lidinho Saiu na classe Na habilidade Tem qualidade técnica Saiu jogando com o Palácio Só a bola disso o ato Mandou seguir O levantamento Pro carro em velocidade Vai botar pressão lá Vai chegar o Dodô Pra fazer a defesa O jogo tá parado Tá parado o jogo O Palácio tá caído lá no chão E só pra informar Rapaziada né Que amanhã Pelo que a gente tomou conhecimento Aqui vamos ter uma Reunião Um advogado Pra definir A situação do jogo Espinheiro e Veloz Porque a gente ficou sabendo Aqui quando chegou no campo Maiores informações A gente vai tentar Em breve aí Falar com o diretor Ele tá presente aqui no campo Pra poder a gente Passar uma informação Pra rapaziada Que tá assistindo a gente No intervalo A gente Tenta falar com ele Por enquanto 17 minutos e 40 Do primeiro tempo 0 a 0 Vinícius tem a bola 0 a 0 Aí o Lidinho Tem a bola O Lidinho Faz o lançamento Na frente Vem o Jean Protege Chegou Passou do Palácio Voltou A recuperação Do Boca Recupera de novo Fantástico O Lipe Sai da falta Bateu pro gol O Lipe Tiro de meta Não pegou bem na bola O Lipe Tiro de meta Pra equipe do Boca Olha o carinho Do Sérgio Lá com o Lipe É um carinho Né É um carinho Vamos lá Tiro de meta Vai ser cobrado O goleiro Dodô Vai bater na bola Aí a bola batida Fazendo espaço Vem no comando Passou o Jefferson Aqui Tem falta Ele marcou a falta Do Jefferson E a bola pro Fantástico Falta em cima do Caio Que tava ajudando Aqui atrás Aí o Nidinho Vai fazer a cobrança Da falta O Nidinho Zagueirão do Fantástico Camisa 3 Perna direita Na bola A bola viaja Lá no comando Entrada da Grande Aira Olha o desvio Pra trás Do Lipe A bola não chega nem a sair Aí o Alanzinho Vai brigar com o Java O Java No quique da bola Ele sai jogando Com o Giudinho Aqui no meio Tocou na frente O Caio Vem atrás dessa bola O Giva Recupera Vem na dividida Tá em jogo A sobra é do Caio Tem falta Falta para o Boca Juniors Lugano na bola Capitão do Boca Sai jogando com o Giva Aqui Na frente Vai fazer o lançamento Passou do Dávila Passou Chegou lá Recuperou o Jan Vai tentar acelerar Alanzinho volta Para marcar Aí o Jan Trabalha com o Palácio Palácio levanta a cabeça Acelera Sai do primeiro Tenta sair do segundo Perde a bola Briga Jan Tá em jogo Só bola O Dávila Tá acompanhando Aí o Lipe Tentou o lançamento O Dodô faz a defesa Aí o Tóquio é na frente Tem na proteção Gildinho aqui Falta Outra falta Falta para a equipe do Boca Aí o Lugano Faz a ligação lá pelo lado direito Lugano A bola foi curta Recupera o Fantástico Olha o Java Java bate para frente Tem ninguém O Lipe chega lá Para tentar roubar Forçou o erro Caio vem brigar Deu o drible da vaca Recupera o Caio Pisou na bola Aí o Alanzinho Vem o Boca Tentando ali a jogada O Java dá combate Só bola Só bola Disse o Dávila Mandou seguir Aí o Java lançou na frente Falta do Lugano Tá protesto do técnico Do Boca Júnior Tá retado Se deixar ele entrar em campo Acaba o jogo também Tá retado o técnico do Boca Falta anotada ali em cima Do Paulista Que é bom Cobrador de falta Tem ele Tem o Lipe Tem o Caio na bola Os três batem bem na bola É de longe Mas os caras Não tem isso não Momento de expectativa Aqui no estádio Humberto de Arruda Leite O campo do Veloz Como é conhecido O Paulista disse Eu tenho mais moral que vocês Eu joguei pernambucano Quem vai bater essa daqui Sou eu Sai daí Lipe Vai ajeitando com carinho Paulista Artilheiro por onde passou Tem uma história pesada no futebol O Paulista Olhou para o Lipe Sensacional Cresceu em cima do Caio E agora tem escanteio Mais uma vez para o Fantástico Aqui pelo lado direito 23 minutos do primeiro tempo O Lipe bateu por baixo O corte Feito para fora Ih rapaz Essa daí E não Lateral 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 para o Fantástico Aí o Palácio faz a cobrança Agora viaja dentro da área Tentou o toque de cabeça Dodô faz a defesa Aí vai lá Atrapalha Para ele não sair rápido E o Dodô tem a bola lá No seu domínio De canhota Ele faz a ligação perigosa Essa bola do Dodô Mas chegou certinha Lá no lado direito É o Boca avançando Linda jogada Na linha de fundo Cruzamento por baixo Olha o gol para fora Para fora Perdeu Jefferson Gol Cruzamento por baixo Rasteirinho Na medida Jefferson pegou muito embaixo A bola subiu Para a sorte do Fantástico Tiro de meta Lance aos 24 minutos Do primeiro tempo E o desvio lateral Vai sair em lateral Essa bola para o Fantástico Chegou de novo Com muito perigo O Boca Juniors O Lipe chega lá Para a cobrança Chegou o Jean Recebeu Devolveu para ele Levantou na área Paulista Toque de cabeça Para fora A bola acabou Descaindo Fortemente Aí não deu Paulista Não pegou de cabeça Como ele queria Tiro de meta Para o Boca Juniors É o campeonato aberto De Itaposuma Fase de semifinal Realização da Prefeitura De Itaposuma Através da Secretaria De Eventos e Esportes Secretário Gleidson Dodô vai bater para frente O Sol está na cara dele Dodô Essa bola viaja Chega Passou de todo mundo Jefferson dominou Limpou o lance Protegeu Fez a abertura Tenta chegar novamente O Boca ali pelo lado direito Vai o Java Deu o combate Foi embaixo O Java É raçudo Bota para fora Palácio Olha o giro perigoso O Caio roubou essa bola Tentou Ligação direta Para o Paulista De primeira Paulista Para fora O Paulista Viu o Dodô Fora do gol E aí Do jeito Que a bola veio O Paulista Tentou pegar o Dodô De surpresa Ela saiu A direita É o recurso Do atacante É o recurso Mais uma bola O Java Corta de novo Ela vem no meio Do caminho Vai o Limp Toca de cabeça Vem o Paulista Aí o Lugano Perdeu a bola Limp Tentou esticar A bola O Paulista Entrava livre Pelo lado esquerdo Ele não viu Aí volta de novo A sobra do Fantástico Aí o Palácio Olha o Paulista O toque no meio Vem pelo Limp Tentou a devolução Brigou O Limp Perna para lá Perna para cá Está no chão Está valendo E a bola está presa O Boca vai tentar sair Totózinho para cima O Java protegeu Ganhou o lateral Aí sai o Fantástico Aí o Java Protege Dá o giro Antecipação O Boca vem Vem saindo Olha a bola esticada O Fabrício já se lançou Abertura aqui para o Giva Tentou o tapa Aqui para o Fabrício O Gildinho Chega primeiro O Gildinho Bota para fora É lateral para o Boca Olha a ligação direta Lá pelo lado direito A bola foi muito longa Tiro de meta Para o Fantástico O goleiro Vinícius Vai se encaminhando Para a cobrança Do tiro de meta 27 minutos e 30 Aí a bola batida É na frente Essa bola passa Vem buscar Olha o toque Na frente Vai chegar Ajeitou o Paulista Para o Limp Limp de canhota Para fora O Dodô estava na bola Acompanhou a saída E vai cobrar o tiro de meta Aí Dodô de novo Bate nessa bola Cobra o tiro de meta A bola viaja aqui no comando Jefferson tocou de cabeça Limpa na bola A zaga do Fantástico A bola batida na frente Vai chegar Limpa pro Limp Ele esticou Lá no lado esquerdo No mano a mano Um para um Paulista Ele bateu Em cima Dodô Faz a defesa Em dois tempos O Fantástico Cresce no jogo Está ganhando Está ganhando o meio campo E está chegando Nesse momento Mais que o Boca De novo o Dodô Bate pra frente Java malandro Foi no corpo Pra ficar com a bola A sobra é do Jan Lá atrás O Jan Tenta a ligação Aqui no meio Pro Caio De toca de cabeça Vem o Paulista Tentou dominar A bola escapou Na verdade o Paulista Já tentou dominar Tocando né Se assim podemos falar Outra ligação direta O Nidinho Protege pra saída Do Vinícius Que já tem aqui O Gildinho Pelo lado direito Aí o Gildinho Tem a bola dominada Fez a ligação direta O Gildinho Bateu mal Vai jogando o Boca Boca troca passe Lugano Volta com o Giva Boca tenta sair Aqui pelo lado esquerdo Lançamento pelo meio Acabou dando certo Essa bola Bota o Fantástico Cerca ali Pra tentar roubar A bola volta Tocada no Giva De novo Na habilidade Dominou bonito Levanta a cabeça Procura com quem jogar O Caio vem Pra dar combate Ele inverte lá Pelo lado direito Boca desce Perigosamente O levantamento Dentro da área Vinícius Faz a defesa Tranquilo São dois Grandes elenques Dois times Duas camisas Pesadas Do futebol De Itaposume Da região Olha o Palácio Perdeu a bola E fez a falta No Alonzinho O Palácio Perdeu a bola E aí Não tem o que fazer Matou a jogada Falta para o Boca Juniors Esse momento Que aqui O técnico Aproveita Pra passar Algumas instruções Aqui Para o seu setor Defensivo E aí E ali a falta Vai ser cobrada Pela equipe Do Boca Juniors Falta perigosa Vamos ver lá Falta ali Pelo lado direito O Paulo Lugano Dá o Jefferson Que bate na pancada E dá o lateral Também O camisa dois Perigo Contra a meta Do Vinícius Tem cinco Na barreira Autoriza a Dávila Tá com cara De Lugano Mas vamos ver Pode ser o Jefferson Também Vamos ver A cobrança Bateu Do Gal Vinícius Olha o rebate Que lindo Que lindo É do Boca Juniors Abre o placar Abre o placar O Boca Juniors Aos 31 minutos De jogo No primeiro tempo Gol no rebote Ali Do camisa Número 11 Cobrança de falta Impecável O Vinícius fez um milagre No cantinho No rebote Ninguém acompanhou E o Boca Juniors Abre o placar Um para o Boca Zero Para o Fantástico Vamos ver como se comporta O Fantástico Agora após esse gol Vem de novo O Boca Tenta o corte Do Nidinho Aqui atrás Essa bola vem É o Boca Tentando sair E o Lipe Acaba fazendo a falta Vamos lá Zero Boca Juniors Aí o Lugano Vai para a cobrança Lugano Faz uma ligação Lá pelo lado direito Corta a zaga Lá A sobra de bola Edu Alanzinho Está caindo O jogador do Boca Vem O Fabrício Tentou O toque na frente E o Vinícius Faz a defesa O Dávila agora Vai parar Porque o jogador Do Boca Juniors Está no chão Um a zero Fantástico Vinícius sai jogando Aqui com o Gildinho Vamos, menina Gildinho Levanta a cabeça Ele faz o tapa Pelo meio Para ninguém Deu de graça A bola O Gildinho Agora o Gildinho Tentou o toque O Gildinho Evita a saída Bate para frente Vai lá o Paulista Brigar nessa bola Passou Olha lá Limpou bonito Para bater de canhota Sai o mascado O chute O Dodô faz Ali a defesa E fica com a bola Dodô com a bola Aí Java Se antecipa Java Vem trazendo Fantástico Faz o giro Levanta a cabeça Java Deixa para mim Que eu deixo para tu O Alanzinho Chegou de ladrão Deu certo Vem o Palácio Tocou Vai no comando Chega a zaga Para colocar para fora Sai daí Menino Olha a cabeça Fica assim a cabeça 1x0 Boca Primeiro tempo Vai jogar essa bola Dentro da área Aí o lateral Cobrado Tem o desvio Para trás Olha lá O Paulista Não conseguiu o chute Ele volta Recupera Tocou no Gildinho Vai na dividida Caiu o Gildinho Vai tentar ligar O contra-ataque O Boca Juniors Aí de três dedos A bola aqui Para o Alanzinho Tentou Fabrício chegou Olha o toque Voltando Alanzinho Pode chegar Batendo Alanzinho Balançou Tocou Paulista Já pensou Tira Já tem impedimento Já não vale mais nada Está impedido O ataque do Boca No momento Que o Alanzinho Tocou Para o Jefferson Já teve impedimento Anotado lá Pelo assistente O Rivaldo E cartão amarelo Para não sei quem ali Acho que para o zagueiro Do Fantástico Por reclamação Jogo parado 35 Tá caído o atleta Do Boca Juniors No chão E o jogo Tá parado É o Fabrício Vai levantando Agora Todo mundo aproveita Para tomar uma água Temperatura forte 1x0 Boca O impedimento Foi anotado Ali No ataque Do Boca Juniors Cadê a bola? A bola Oi Parece que combina Eu lembro Tem jogo ainda A bola viaja Lá no comando De ataque O Fantástico Olha o chute Para o gol O Dodô faz a defesa Ganha o tempinho O Dodô 37 São dois tempos De 40 minutos Para que a gente conheça O primeiro finalista Do campeonato De Itapsuma Em sua sexta edição Campeonato aberto Bola lançada Na frente O Jean Toca de cabeça Essa bola ganha altura Vem brigar o Jean Protege o Jefferson Chegou o Caio Deu um totózinho Tenta sair o Fantástico Pelo lado esquerdo A marcação Uma aperta É bola Para o Fantástico Japa vai fazer a cobrança Fantástico não desiste Quer um empate Outro corte Outro lateral Caio Mills Está mandando Todo mundo para a área Caio Está mandando Todo mundo para a área Aí o Caio Na cobrança Do lateral Essa bola Vem desviada Olha o rebote Lipe de primeira Bateu no Lugano Salva o Lugano Essa bola Vinha no cantinho Perigosa Olha o Alanzinho Foi no Jefferson Toque lá em cima Ai Nidinho O toque na frente Ficou no chão O atleta do Boco O Jefferson Outra bola chutada Para fora Ali quebrou duas telhas Está no chão O Jefferson está reclamando De dor ali na lombar No momento da queda Parado de novo o jogo O Caio vai vencendo Por 1x0 Agora todo mundo Ajuda ali E o Jefferson Vai levantando E o lateral Vai ser cobrado Abraçando Nosso prefeito Zé de Irmanteca Nossa vice-prefeita Zezé Intapsuma Toda a secretaria De eventos e esportes Secretário Gleidson Diretoria de esportes Na organização Do campeonato aberto 2024 Vem o Jefferson Tentou o domínio Tocou Olha a tabela Perigosa Chegada por baixo O Gildinho Chegou travando tudo A sobra de bola Palácio Tocou no Lipe Tentou a ligação Para o Paulista Caracara Paulista Que Que lindo Que lindo É do Fantástico É de Paulista 39 minutos e 40 Do primeiro tempo No finalzinho Da primeira etapa Assistência do Lipe Paulista Totózinho na cobertura Golaço Na saída do Dodô Para empatar o jogo Para botar fogo Na decisão Para o segundo tempo Um para o Fantástico Um para o Boca Juniors A marca do artilheiro Paulista Acabou Final do primeiro tempo Um para o Fantástico Gol dele Do Paulista Um para o Boca Juniors Tudo igual Rapaziada Vamos Agora todo mundo Tomar aquela água Emoções Reservadas Para o segundo tempo Muita coisa Para acontecer Nesse segundo tempo Esse gol do Paulista Traz de volta O Fantástico Para o jogo E daí Tudo pode acontecer No segundo tempo Tudo pode acontecer A disputa Está em aberto Tudo em aberto De novo Esse placar Dá pênaltis E aí Vamos aguardar aqui Os atletas Saem rapidamente Aqui é minha fera Jou de bola Está gostando ou não? Está bom Está bom Quem passa aí Na tua pirâmina Tu acha que foi falha Do goleiro aí? Ixi, mano É bronca Oi Pô cara bonito Da porra Boa tarde Boa tarde Tudo bem com o senhor? Bota um Bota um Boca Juniors Bota um Boca Juniors Bota um Boca Juniors Aí está certo Pois, chefe Você vai fazer Os melhores momentos aqui Tem que fazer Tem que fazer Porque louva a Deus Ali é o centro Das atenções Quando ele joga O que é que tu acha? Excelente Concorda? Concorda? Concorda É a comissão feminina Estava fazendo o pedido A comissão feminina Que lindo Show de bola Desse o modelo Passa a marcha Está tudo certo Isso que é meu velho É nóis E aí, Riquelme Está querendo mais nada? Eu não faço Só faço, né? Daquele jeitinho Que eu já filmei Tu lá em Botafogo Levando gol Perdendo gol Cara a cara Daquele jeito Desse jeito Ele não vai levar Tu para o Botafogo Não Tem chance De levar para o Botafogo? Fiz cima direto Acho que tem 50 Ah, foi É só para amizade Amizade É, né? Amizade É isso Deu falar com o técnico Do Boca Juniors Agora Saber dele O que é que ele achou Desse primeiro tempo Ele está ali pensando Professor Chega aqui Que a nossa audiência Está aqui pedindo Para falar com o senhor A imensa torcida Do Boca Juniors Está aqui falando Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde Deixa eu trazer o senhor Para cá Para o senhor não ficou Com a cara no sol Que eu vi que o senhor Achou meio ruim Queria que o senhor Falasse um pouquinho Primeiro, da sua equipe Se o senhor gostou Não gostou E o que pode melhorar Para o segundo tempo Para que o Boca Juniors Possa chegar à grande final Boa tarde, hein? Tudo, boa tarde É um prazer Falando contigo novamente Igualmente Primeiro jogo Primeiro tempo Muito apático da gente A gente fez um gol ali No meio campo da gente Não está pegando com deles Infelizmente está muito espaçoso Tentar corrigir agora aqui Esse defeito Para a gente chegar No ataque aqui E fazer gol Entendeu? O importante é ele sair Com o resultado positivo Agora o senhor pretende Para encerrar O senhor pretende fazer mudança Já no intervalo? Sim, sim, sim Vai sair Roberto Aitamarro Meio campo Mexendo meio campo Mexendo meio campo Fortalecer a altura nas águas E fortalecer no meio campo aqui Está muito espaçoso Obrigado, professor Boa sorte aí É isso, meus amigos Aqui, palavra do professor Do Boca aqui Agora vou chegar do outro lado Da história Vou chegar lá no Valdir Para que ele possa também falar O que é que ele achou A rapaziada está ali Escutando a música Todo mundo aproveitando Tomando a sua brama Vamos ver se ali O pessoal do Fantástico Quer falar com a gente Também Chegando aqui No Valdir E aí, Mala Gostou do primeiro tempo, Mala? Só ouvir O pessoal do Botafogo Está assistindo Gostou do primeiro tempo Jogar Jogo bom, né? Jogo bom Fantástico Bom que empatou Ainda no primeiro tempo Para começar tudo igual No segundo, né, velho? É, agora No último tempo Pedir primeiro Primeiramente a Deus, né? E a gente sair Amiturado aqui, né? É a vaga para a final, né? Deus quiser que sábado Quem sabe que é sábado Que vai ser domingo É, vamos ver ainda O pessoal vai decidir ainda Aí, vai ter fernando Que vai mencionar a gente hoje E vai sair daqui E quem vai fazer o gol Da classificação? Vai ser Bala Bala vai fazer o gol Vai, vai Vai ser dele Está merecendo O Paulista deixou dele Agora o Bala vai fazer o dele Valeu, Mala Show de bola Valdir está aqui Olha o cara aqui, ó Golaço de cobertura, Paulista Vai dedicar para quem Você fez o gol no momento certo Não apagar das luzes Para o Fantástico voltar Em condições iguais Para o segundo tempo Boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, família Glória a Deus A gente precisava do gol Para igualar o jogo Mas não tem nada perdido Não tem nada definido ainda A gente sabe que a equipe Do Boca Juniors É a grande equipe Aproveitar também E pedir perdão Ao meu parceiro ali Paulinho Os meninos Que eu falei Que os meninos ali Sob camisa e tal Mas eu joguei no Boca Juniors Eu tenho o maior respeito Pelos caras Só que hoje eu defendo A camisa do Fantástico Então eu vou comemorar O meu respeito Vai continuar pelos caras Mas hoje eu tenho Uma outra família Que está em busca De um novo objetivo E eu tenho certeza Que o segundo tempo Para nós vai ser bem melhor Do que o primeiro E se Deus quiser A gente vai sair daqui Com a classificação garantida Que é o nosso principal objetivo Golzinho Vai dedicar para quem Esse gol lá Ah meu amigo Os meus gols sempre são Dedicados ao senhor Primeiramente a ele Porque sem ele Eu não estava aqui Não estava jogando Então Primeiramente ao senhor E dedicar Toda a torcida do Fantástico Toda a família do Fantástico Que está dando por nós Quem veio Quem ficou em Botafogo Nossa família Que está aí nos ajudando Até o fim Valeu Paulista Craque Parabéns aí Valdir está ali Também conversando Valdir o pessoal Está aqui comentando Comemoro O pessoal comemorou muito No gol agora Do Paulista no final Para que você deixasse o recado Jogo bom Jogo bom Aqui eu posso dizer A papai do céu Que aqui é um clássico Aqui é um jogo Jogo bonito jogado Agora você gostou Do primeiro tempo Da sua equipe Não, não Muito bom Muito bom A gente tem um gol ali Um vacilo ali Meu jogo está muito bom Pretende mexer agora Não, não Equipe é menos Equipe é menos Valeu Valde Boa sorte aí Pronto Falamos aí com os 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 comandantes dos dois lados Do lado do Boca Juniors Do lado do Fantástico Aqui que agora vai estar novamente Em conversa O pessoal vai ali E vamos para o segundo tempo Prepare a sua torcida Que a bola vai rolar E o segundo tempo promete Né Vamos para mais 40 minutos De decisão E com certeza O bicho vai pegar É detalhe É detalhe O Arpo já está apressando A rapaziada Porque não tem refletor Professor Eu estou ao vivo Viu Tem problema não né Depois que Depois que o apito final Pode né Grande professor Dávila ali Comandando o jogo Vamos lá Para o segundo tempo Ei Topa aí Nosso amor Que baiano Não escute Agora as equipes Vão trocando os lados Aí Mudando os lados E a bola vai rolar No segundo tempo Família Vamos aproveitar Para deixar o like Na nossa transmissão Está ventando bastante Aqui também No campo do Veloz A gente hoje Não está com tripé fixo Está com tripé móvel Né Porque Muita gente Na beira do campo E a gente não conseguia No jogo de ontem Muita gente Ficou na frente E Hoje a gente Está com tripé móvel Às vezes Dá uma balançadinha A mais Mas a gente Sabe que vocês Compreendem As nossas condições Aqui Que a gente Transmite com dados Móveis E vamos para o jogo Agradecendo a audiência A todos vocês O Paulista Está chegando aqui É do outro lado Viu Paulista É do outro lado Fantástico Tem grandes atacantes Tem o Paulista Tem o Caio Tem o Bala Tem o Fininho Que é o artilheiro Da equipe Está no banco Está faltando Só a bola Olha lá A resenha Do Caio Com o Fabrício O Paulista Chegou na resenha Também ali Agora Manda essa mesmo E A bola vai rolar No segundo tempo Oi Comandar Se eu me esquecer Manda um oi No zap Para eu me lembrar Vamos lá A bola vai rolar O Caio vai lá Provoca o Paulista Resenha de jogo Acerta ali O ponteiro Dávila Mexe na bola A equipe do Boca Começa o segundo tempo Mais 40 minutos De emoções Para Boca Juniors E Fantástico Deixa eu ver Essa chegada Aqui O Fantástico Ali pelo lado direito Lugano Espana tudo Para frente Falta Primeira falta Do segundo tempo Fantástico No ataque O Nidinho Está lá Para a cobrança Da falta O Fantástico Que vai lançar Essa bola Lá no comando Palácio Levantando Olha a cobrança Da falta Entrada Da área Desvio Para trás Olha lá Tentou puxar o bala O Dodô Faz a defesa Olha o Dodô A bola vem aqui Perigosa no meio Já Faz o malabarismo Para cortar Vai chegar lá No Lugano Espana de cabeça Essa bola vem Descaída Passou do Alanzinho Passou do Gildinho Ficou com o Palácio O líder dos Megazord Tocou na frente Aí foi interceptado O passe Já saiu tocando Vem buscar o Fabrício Ele zera Começa lá atrás A bola volta de novo No Lugano Levanta a cabeça O Lugano Trabalha ali próximo Na canhotinha Passamos do primeiro minuto A bola saiu A bola saiu Aí o Gildinho Vai para a cobrança Tentou Já ajeitou essa bola Vem Olha o levantamento Dentro da área Tira a zaga Volta de novo O Lugano Evita a saída Aí o Jan Botar pressão Atrapalhar a saída Dessa bola Bandeira está assistindo O Lugano Vai Tem força Tentou o giro O Lugano Protege Para cima do Jan Lateral Para o Boca 1 a 1 1 a 1 É o jogo Se empatar Teremos pênaltis Olha o lançamento Pegou Não foi gol Legal não Roberto A bola volta Tocou na frente O Lipe Chega no comando Vai para cima Do Java Já tem falta Já tem falta Já tem falta Teve uma chibungada Ali mais forte Lançamento No comando De ataque O tapa para dentro Da área Olha lá Saiu o Vinicius Penalti Penalti De máxima Cometida Pelo Java Penalti Para o Boca Juniors Comecinho Do segundo Tempo A chance Do Boca Juniors Pular de novo Na frente Do placar Vai bater a Lipe Lipe é o escolhido Para a cobrança Do pênalti É o maior Campeonato De várzea Do estado Aqui em Itapesuma Abraçando Nosso prefeito Zé Desmanteca Nossa querida Vice Zezé Toda a secretaria De eventos Esportes Secretário Bledson E equipe A diretoria De esportes Na organização Diretor Sérgio Gomes Aqui Penalti Para o Boca Juniors Comecinho Dois minutos Do segundo Tempo Lateral direito Lipe na bola Ele que já Deu uma assistência Sensacional Na cobrança Da falta No primeiro gol Do Boca O Vinicius Fez a defesa No rebote Saiu o primeiro gol E agora O Lipe Está com a bola Na marca Da Cal A voz De Itapesuma Ali Olha Alanzinho O pênalti foi em cima De quem? Mateus Estava na dúvida Aqui Foi isso mesmo Foi Mateus O pênalti foi em cima Dele Vamos ver O Lipe Momento de expectativa O Dávila Confere os últimos detalhes Se invadir Ele manda voltar Vinicius No centro do gol É pegador de pênalti Aí o Lipe Autorizado O Lipe Na bola Paradinha Bateu Vinicius O nome dele é Vinicius Defesa sensacional Do goleiro do Fantástico Olha o Boca de novo na área O toque de cabeça Saiu Vinicius Para fazer a defesa O Nidinho Protegeu ali Para a saída Do Vinicius Que fez uma defesa Aça Na cobrança De pênalti do Lipe Evita o que seria O segundo gol Do Boca Juniors Valeu Lipe Valeu 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 Eu falava anteriormente Eu falava anteriormente Que o Vinicius É pegador de pênalti Pegou pênalti Nas quartas de final Pênalti decisivo Que ajudou o Fantástico A chegar na semifinal E agora de novo O Vinicius Faz uma defesa Sensacional Para evitar O segundo gol Do Boca E o Lipe Cobrou bem O Lipe Cobrou bem Tentou tirar O máximo Do Vinicius Vamos ver lá O Vinicius Está no chão Nossa Bombeira Civil Já está a postos Aqui Doida para atender A posta Pronta Internacionalmente Flávia Essa é a bombeira Que você respeita Está pronta Aqui Não Não precisou Ela vai sentar novamente Ela queria trabalhar Mas Obrigado Flávio E o goleiro Vinicius Vai colocar de novo A circulação Consegue 1x1 O jogo Olha a batida Lá no comando Hispana Aqui A zaga do Boca Voltou para o Jean O Jean Trabalha com o Gildinho Na habilidade Chamou na frente Lá o Caio Desarmado Sai o Boca Juniors Em bloco O passe pelo meio Nas costas do Fabrício Vai o Java Na raça Faz o corte parcial Vem o Matheus Briga com ele O Palácio Já levantou a bandeira Lá o assistente O assistente Levantou a bandeira Marcou falta Ô bandeira Que preocupa Com o lateral Bandeira Toca de lugar Com o Dávila Olha o Paulista Retado aqui Com o assistente O Matheus Tocou pelo meio Corta Jean Faz acerto o Dávila A bola vem lá No comando Tira Marlon Falta Chegou no Matheus De novo O autor do gol Do Boca Juniors Tentou Ele que sofreu o pênalti E o Lipe Tá com a bola Cobrou Ele vem O Lipe De novo Tentou a ligação Segue o jogo Levou vantagem O desvio do Jean Java sai jogando Lá atrás A bola vem Falta no Palácio Uma a uma É o jogo No segundo tempo Vamos lá Vamos lá O Java Vai pra cobrança Perna direita O Java Bate pra frente A bola vem Reboteada Aqui em poder Do Matheus Ele tocou errado O Jean Tenta recuperar O Jean Não evita A saída Lateral pro Lipe Lipe na bola Tentou O Fabrício Chegou O Java Como um tanque Lá na marcação Faz o corte Reclama de falta O Lipe A bola volta Palácio Tira de novo Aí o Matheus Dominou Tentou Tentou a caneta Pra cima Do Java O Java botou O corpo na frente Bate Jota pra fora Mas teve desvio Ganhou o lateral Aí o Java Jogou na frente O desvio Corte feito Voltou pro Palácio Alanzinho 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 Tentou Deu de graça Bola pro Gildinho Gildinho Vem com essa bola Dominada Travou lá O Alanzinho A sobra Na defensiva Com o Giva Toca na frente Essa bola Nidinho Se antecipa Habilidade do Nidinho Dominou tranquilo Protegeu Chamou a falta Limpou o lance Pro Caio Joga muita bola O zagueiro Nidinho Toca na frente Gildinho Vai chegar Ganhou o lateral Olha o Limp Próximo Aqui na da grande área Não tinha ninguém Ele voltou com o Jean Que bola pro Gildinho Tocou de cabeça Dodô Faz a defesa Tá jogando com o Limp Aqui rapidinho Aí o Limp Vem buscar o Matheus Aí o Matheus O Java sai pra dar combate nele Limp de novo Lançamento Toque de cabeça Vai chegando Perigosamente O Boca Segue o jogo Segue o jogo O Conca Tá prontinho Pra entrar no jogo Aí o Limp Parou O Conca Vem pro jogo Conca Que é um dos remanescentes Foi campeão Ano passado Pelo Boca Júnior Tá pronto Pra entrar Aqui o Conca O que eles fizeram Essa gritaria Quando foi ali Aí ninguém gritou Aqui não ouve nada Grita Vamos Aqui o O aparelho De comunicação Do árbitro Aqui Tá soltando Aí Vai pedir auxílio Aqui A bombeira civil Aqui Pra dar uma força Com esparadrapo Tem que ser uns quatro Porque o professor Dá Soa muito Transpira muito Vamos acompanhar Esse atendimento Aqui Pode-se dizer Que é um atendimento Ele vira ali O pezinho Da orelha Você vê no detalhe Aquela pele É bem sensível Onde passa ali O fio Tem um cuidado Olha aí Perfeito Professor Volta de novo Pro jogo Você não perde nada Aqui Ganhar também não Mas não perde nada Vamos lá Vamos O ato vai devolver Agora a bola Ao jogo ali A posse de bola Pra equipe do Boca O bala Tá revoltado ali Com a entrada Do zagueiro Passamos dos dez Quase onze Posse de bola Devolvida A equipe Do Boca Juniors Agora sim A bola batida Vem o Matheus O Jean chega Ele recua no Lipe O Lipe trabalha pelo meio É o Boca que vem A bola acaba escapando Chegou por trás O Lipe Deu um totozinho Vinícius sai do gol Pra defender Aí o Vinícius Espera o posicionamento Da equipe Bate pra frente O Vinícius Bola passa aqui No comando Vai sobrar O Conca Primeiro toque dele No jogo É o Boca que vem Gustavo vem Deixa essa bola aqui Pro Matheus Lançamento lá Na entrada da área Tira a zaga Volta de novo Com Com o Caio Gildinho Tocou de graça Pro Conca O Conca recupera A bola acabou Vamos ter substituição No Fantástico Zagueiro vai saindo E o Léo Vem pro jogo O Léo O Léo vem pro jogo Camisa 6 Leva a jogar na lateral O Matheus na linha O Matheus na linha de fundo Vai tentar chapelar Dentro da área Vinícius É agudo O Matheus Ele parte pra cima O Vinícius sai do gol Pra fazer a defesa Vai jogando com o Caio Ele no drible Tenta sair A sobra vai ser do Gustavo Voltou Lipe Tem a bola Tocou na frente Pro Conca Que bola sensacional O Palácio vai lá Pra dar combate No Conca Lateral Pro Boca Junior Muito agitado O técnico do Boca Continua muito agitado Cobrando a toda hora Ali o posicionamento Da rapaziada Vai jogar essa bola Dentro da área Aí a bola vai Dentro da área O Java faz o corte A sobra Vem o Lipe Aí já tem falta do Gustavo Foi no corpo do Lipe Falta para o Fantástico Java vai pra cobrança Aí na perna direita O Java Bola viaja Lugano Espana aqui atrás Bola volta Passou do Conca Tentou o Jan Vai brigar Recua lá atrás Nidinho Se precipitou O Lugano O Conca Tocou nas costas dele Chegou o Gildinho No balanço defensivo Olha lá O Boca recupera A posse de bola Vai pintar O levantamento Dentro da área Não toque Pro Conca Limpou do Palácio Dentro da área Perigoso Chegou Java Pra fazer o corte E botar pra fora Vem o Boca Vem o Boca Caio Tentou roubar O Gustavo Chegou Nada Disse o Davila Mandou seguir O Boca trocar passas A bola volta De novo No comando Do Conca Melhorou muito O meio campo Do Boca Com as substituições Bola aberta Vai chegar O Limpi Aqui vai chegar O Léo Por baixo Bota pra fora Chegou no carrinho Pra botar pra fora Pressão do Boca Limpi Fez o levantamento Por baixo O Java Corta Descantei A caída O Gildinho Dentro da área E o jogo Tá parado Gildinho Parece que tá bem Agora sim Vamos pra cobrança Do escanteio Aí a bola Vem por baixo Primeira trave Levantadinha Chegou Java Ele E o Léo Foram na bola Vem fora da área Essa bola Lugano Lugano Arma O levantamento Vem fechada Vinícius Lá em cima Pra fazer a defesa Bate pra frente Goleiro do Fantástico Vai tentar Lá o bala O corte feito O Giva No balanço Vem Tojan Sobra essa bola De novo Com Boca Juniors Domina O meio campo Definitivamente O Boca Nesse momento Do jogo Olha lá A tabelinha Abertura Viva Vai pra cima Vai pra cima Do Léo Saçarica Pra lá Pra cá Por dentro Chega Pra lá Pra cortar Aí foi pra cima Ali Foi pra disputa Tá valendo Limpou o lance Vem pra dividir Do Léo Tocou aqui Pro Paulista De novo No meio Chegou Bala Tentou de letra Que lindo Olha lá Léo Pro Paulista Caneta Sensacional Dá uma aposta Lugano Sensacional Contra-ataque Do Fantástico Meu amigo Caneta Do mal Do Paulista Pra cima Do zagueiro Chegou na cobertura Lugano Pra colocar Pra fora Escanteio Pro Fantástico Aumenta a pressão Agora o Fantástico Agora é a vez Do lado Do Fantástico Lipe na bola O Lipe De Araçoiaba Perna Direita O Lipe Faz o levantamento Tio Sacado Boca A bola tá viva Aqui o Léo Vem brigar Vem o Matheus Ele vem buscar Tenta a ligação Direta lá O Nidinho Chegou primeiro Balança Pra lá Pra cá É bom o zagueiro O Nidinho Tem muita qualidade Foi puxado Na cara Do W O W tava bem pertinho Alta pro Fantástico Cada minuto É importante Esse placar Leva a decisão Para os pênaltis Olha lá Passou por todo mundo Essa bola Ficou com o Lugano Lugano tenta Ligação direta Agora Giltinho Chega Espanando tudo Ai o Giva Chegou Toque pra fora É bola pro Fantástico Mais uma vez Aí o Gildinho Cobrou Passou O Bala Até aqui Apagado no jogo Muito marcado O Bala Não conseguiu imprimir Vai chegar Vai chegar primeiro Que o Matheus Botou pra fora Jogou Jogou Pra fora o Léo É lateral pro Boca Júnior Léo O Lipe na bola Pega o Matheus Tocou pra trás Aí o Nidinho Pra frente Paulista Desvia de cabeça Corta a zaga Não cortou Essa bola tá viva O Lipe Dentro do domínio Brigou com o Jan Conca É o Boca chegando Chegou O Nidinho Chutou bola Areia Tudo Outro lançamento Ali equivocado A zaga defende Jogando bem Limpa o lance Distribui lá Com o Giva Lá pelo lado esquerdo Ele deixou com o Conca Tentou no comando Boca chega Perigosamente Olha lá Tabelinha de primeira Dentro da área Saiu Caracara Salva Léo Tá viva essa bola Na área Pra fora Escandeio Sensacional Léo salvou Em cima da linha Marcou o gol Léo Entrou Há pouco tempo Salvou A bola Que entra no cantinho Vinícius fez Grande defesa A bola foi Pererecando Léo Acertou O tempo Da bola Pra tirar em cima Da linha E botar Pra escanteio Quase o segundo Do Boca Escanteio Para o Boca Júnior Conca na bola Momento De expectativa Passamos Dos 21 minutos Do segundo tempo Aí o Conca 1x1 É o jogo O jogo Tá parado Porque o Gil Tá caído Lá dentro Da área Com cãibras Acredito Olha lá E por isso Que o jogo Tá parado O Boca Tá ali Tá esperando Pra fazer a cobrança Olha lá O Gil Dinho Tá mancando Mão No posterior Da coxa Direita O Dael O Dael O Dael Vai entrar No jogo O Dael E o Tabata O Dael E o Tabata Quem é Quem é o outro Quem é o outro Quem é o outro O Tabata entra no jogo também Entrou o Dael e o Tabata Saíram o Lipe e o Gildinho Vamos lá o escanteio Conca, perna direita, primeira trave Bateu no Léo do susto Tira lá, Caio ajudando Volta Matheus, limpou do Tabata O Lipe tentou o passe Que bola o urso agora pro Lugano Direto pra fora, não pegou bem o Lipe É lateral pro Fantástico Fantástico tem lateral lá pelo lado direito O defensivo, cada minuto é importante Uma a um é o placar do jogo Repito, esse placar dá pênaltis Aí o Conca não teve domínio Dael tocou pro Jan O Jan lançou na frente O Lugano Comando defensivo do Boca impecável Vai se antecipando a todas as bolas Aqui o Matheus Tentou ali pelo meio a tabelinha O Boca chegou, o chute bateu no Gustavo Vai sair essa bola É tiro de meta É tiro de meta Vai entrar Boateng Close no homem Boateng Vai pro jogo Vai sair o Lipe pra entrar o Boateng Bom lateral, hein galera Muito bom lateral do Boca Junge Lateral de qualidade Também vai entrar no jogo Lipe saiu entrando o Boateng Se sair essa bola é escanteio Escanteio lateral Foi Não, tamo em 23 Ah, beleza 23, tá em 23 Quase 24 Bola pro Fantástico Vai chegar ali o Léo Que salvou o gol em cima da linha O Léo Cobrança do lateral Corta a mala lá atrás Em cima da zaga Vai sobrar no Dael Do meio da rua Dael Não pegou legal nessa bola Tiro de meta Vale a vaga na grande final do maior campeonato de Vázia de Pernambuco O campeonato que paga 12 mil reais ao campeão O vice-campeão 8 mil reais Terceiro colocado 4 mil reais O quarto colocado 2 mil reais Do quinto ao oitavo mil reais Aqui o Boca vem saindo Vem trabalhando mais uma vez Olha lá o Boateng Ele vai avançando Passe pro Matheus A bola vem perarecando Matheus, evitou a saída Léo no combate Pra lá, pra cá Voltou Boateng Levantou Na área Olha o toque Que lindo Que lindo Que lindo, que lindo É do Boca Júnior Ele de novo Entrou pra decidir de novo 25 minutos de jogo no segundo tempo Levantamento do Boateng na área Olha o toque de cabeça A bola foi até fraquinha Passou por baixo do goleiro Vinícius É quando a gente chama do Morrinho Artilheiro, né É o Morrinho Artilheiro Dois Para o Boca Júnior Um para o Fantasco Olha lá a bola Lugano vai no limite pra cortar O Boca Júnior pula de novo na frente do placar Agora tem uma entrada mais forte ali do Jean O Dávila vai lá e dá cartão amarelo Cartão amarelo O que vai sair, Morrinho? Ele já saiu, Morrinho O que vai sair? O que vai sair? Vai aqui, Morrinho Vai aqui, Morrinho Vai aqui, Morrinho Foi Já saiu, não Já saiu Boca faz outra substituição O Mauri vem pro jogo Dois para o Boca Um para o Fantástico Aí o Conca faz o levantamento dentro da área Essa bola passa e o Vinícius faz a defesa Aqui pra frente o Vinícius O Fantástico vai ter que correr de novo contra o Prejuízo A bola chega aqui com o Léo Ele evita a saída Tem o Tabata passando Tocou no Jean A bola vai chegar no Tabata Ele evita a saída Tocou Tira a Boateng Completa, Gustavo Vai, o Jean Ganha a dividida Mais uma Tocou no No Dael Tocou na frente Olha lá O Bala chegou A bola vem nas costas do Paulista E o Boateng Sai pro jogo Aí o Boateng Trabalha a Boca no meio Vem o Conca O Jean chega Faz a falta Falta em cima do Conca Falta para o Boca O atual campeão do Itapesuma Pula de novo na frente do placar 2x1 E vai pra frente O Fantástico nesse momento acuado no jogo Chega ali Olha a bola esticada Chegou no comando Finta bonita Tentou a tabela Corta a luz Nada Mandou seguir Aí o Nidinho Breca Tocou no Dael Dael Gira o corpo Marcação chega em cima dele Vem o Tabata Devolveu pro Dael A tabelinha funciona Deram nele Sem bola Cartão amarelo Fugiva Falta para o Fantástico Já cobrada Vem o Palácio Com a bola dominada Levanta a cabeça Tentou que embola Lá pro Dael Dominou bonito o Dael Traz pelo por dentro Devolveu no Jean Tabata Pro Jean De novo Bola vem no meio Passou do Palácio Ele briga A sobra do Conca Faz a finta Levou vantagem Lá vem o Mauri Vem trazendo Jean A bola ainda está no ataque Do Boca Olha o toque na frente Jean de novo Aí o Dael faz o lançamento Para o Bala Não dominou Não dominou E acabou sentindo o Bala Acabou sentindo ali Ele se esticou Para tentar o domínio E... Ê Gustavo Vinte e nove Olha Chega aí Eu estava na dúvida Olha o... Oi Trinta Falta dez Oi É quarenta Primeiro foi quarenta Oca vai vencendo Por dois a um Segundo tempo Meus amigos Oca vai se credenciando Para a grande final Bala parece que vai sair do jogo O Fininho vem para o jogo Vai ter dez minutos E os acréscimos Aí pela frente O Fininho O Bala não dá mais para ele O Fininho vai para o jogo Quem vai entrar no lugar de palácio? Palácio, palácio O Fininho já está no jogo O Dodô faz a defesa E vai sair para o jogo, Dodô Tem pouco mais de dez minutos A equipe do Fantástico Para tentar o empate Pouco mais de dez minutos O Boca Juniors Para consolidar a classificação Uma grande final Aí a bola vem por cima O Caio tentou Liga o Boateng Entrou bem no jogo O Maurício foi para a disputa Gustavo Tentou o passe Lá do outro lado Corta a Nidinho Essa bola chega aqui no Paulista De primeira ele tocou Fininho Tentou chutar de primeira O Fininho A bola espirrou Pegou na orelha da bola Ele tentou de direita Acredito que dava até para o Fininho dominar Ele tentou já chegar chutando O Davila vai lá Fala com o Lugano Levanta Eu quero o jogo Cada minuto agora pode ser decisivo Aí o Dodô Vai cobrar o tiro de meta O Boca Juniors Vence por dois a um No segundo tempo Olha a batida na frente Vamos deixar um like Na nossa live galera Aí o Java faz o corte Vem o Caio Vai dar um tapa na frente O corte por baixo A lateral Tentou lá o corte Corta Boateng Vem Lugano Errou o Karate Kid Olha o toque do Paulista Tira na segunda o Lugano Vai chegar o Nidinho Nidinho na bola Aí o Nidinho Levanta a cabeça Trabalha pelo meio Tabata na ginga de corpo Vai para a disputa Está valendo Falta em cima do Dael Falta em cima do Dael O Fantástico vai para o ataque Já já vamos entrar na reta final do jogo Cobrança do Tabata A bola viaja Fechada demais O Dodô faz a defesa Faz a defesa tranquila O goleiro do Boca Juniors Aí o Dodô 2x1 Boca Juniors O Dodô bate para a frente Essa bola Passou do Java Vai o Balada Vai a disputa O autor do segundo gol Ele sai jogando com o Jan Jan tocou no Dael Levanta a cabeça Vai tentar o lançamento A cavadinha lá no coma Lugano Jogou a bola Lá na rua da Camboa É lateral para o Fantástico 34 O tempo passa no segundo tempo Aí o Léo para a cobrança do lateral Fantástico não se entrega Não desiste Aí o lateral cobrado dentro da área Gustavo vai lá em cima para cortar A bola volta Reboteada Vai para fora É lateral de novo Para o Fantástico 2x1 Boca Juniors Vai Léo Tentou o desvio Java Outro lateral Olha lá Vai pintar o lateral Dentro da área O desvio do Gustavo Mais uma vez Vai tentar o Dael Jan vai no limite Traz essa bola de volta Dael Voltou no Gustavo Ele bate para o lado Está aberto A zaga do Fantástico Olha o Conca Nidinho na bola Sensacional Atrasa o contra-ataque Ainda o Nidinho Fica na frente do Conca Por baixo O Nidinho Bota para fora Na bola No tempo Certinho o Nidinho Está faltando a bola Voltou aí Chegou Agora chegou Três de uma vez Lateral cobrado Vem o Conca Linha de fundo Conca O Léo na marcação Ganhou o escanteio Conca Chutou nas pernas Do Léo Ganhou o escanteio Cobrou rapidinho Conca Chegou Jum Para botar de novo Para o escanteio O tempo passa Trinta e cinco minutos Cobrou Curtinho ali Vem o Conca Tentou a finta No espaço curto O Léo Bota a pressão Conca Aprende Tocou Boateng De três dedos Entrada da grande área A bola passa Do Mauri Lateral Fantástico Aí o Nidinho Bate para frente Essa bola O Giva Tentou Vem para a disputa O Mauri Tocou Vai o balada Corta Nidinho de novo Rebate aqui Atrás do Gustavo Vai chegar Aí o Léo Tentou na frente A bola vem Pedro Maio Tocou Volta de novo Vai brigar O Caio se atrapalhou Brigou Léo Muita raça Nessa Agora tem falta Falta para o Fantástico Trinta e seis E quarenta É o Bate para frente Bola passa do Paulista Chegou no Boateng Aí o Boateng Bate para frente Essa bola Primeira porra Tá fora Caralho Porra Lateral Vem Tabata Protege Ele joga no meio Com o Java Java vai tentar Enfiar A bola passa Vai chegar Lugano Para Espanha Tudo lá atrás Aí o Léo Dominou Pedro Marco Chegou na marcação Vem o Jean Tentou o toque Na intermediária Ali Corte e feito Aí Dael É o Fantástico Que tem a posse de bola Nidinho Trabalha Com Dael Arma o levantamento Tentou Lugano Sozinho Para ficar com a bola Aí o lançamento Para o Pedro Marco Vai chegar O Java No corpo Bonito Chegou o Léo Briga Pedro Marco O Java Foi puxado Está valendo Tudo ali Léo Faz o giro Tentou A jogada Está cercado Ele joga Lá com o Dael Pelo lado direito Tem espaço O Fantástico Vai tentando Sair Tabata Tocou ali Curtinho Fininho Vem Recupera A bola Fininho Aí Léo Tocou pelo meio Vem o Tabata A marcação Chega também Falta nele Mais quatro Minutos Aponta Ali o Dávila O Paulista Pegou para bater Sai todo mundo Que eu vou bater É do meio Da rua O Paulista Foi o autor Do gol Do Fantástico Pode ser A bola Decisiva Para o empate Do Do Fantástico Boca vence Por dois a um O Paulista Que fez o gol No finalzinho Do primeiro tempo Para empatar o jogo Aí o Paulista Vai ajeitar de novo São quatro Na barreira Momento de expectativa No estádio Humberto de Arruda Leite O Fantástico Que é o gol De empate Paulista Na bola Ele está autorizado Paulista Partiu para a bola Paulista Pegar na barreira E agora A zaga está aberta Chega Dael Na recomposição Aí o passe O passe do Nidinho Foi forte A bola Acaba saindo Em lateral É a reta Final do jogo Já estamos Aí por conta Da arbitragem Do Dávila Ele deu Quatro De acréscimo Boca Tenta prender Essa bola Ali Fica difícil O Mauri Vai para a dividida Vem o Jean Bola sobra Vem o Tabata Tocou na frente Nas coxas Boating Faz o corte Olha lá Balada Balada tocou No Conca Conca Vem com a bola Esticou Bonito Chegou Java se antecipou Antes do Pedro Maicon Java tentou Pelo meio Deu de graça A bola Vai tentar Saiu Balada Limpou falta Alta para o Fantástico Já cobrada Tem pressa o Fantástico Vem o Caio Cai lá pelo lado direito Tentou o passe pelo meio Outro corte Aí o Conca Vem a bola Dominado o Conca Vai levando Tabata Vai cercando O Conca protege Devolve para o Boateng A marcação chega Aí o Léo Deu duro Roubou a bola O Fantástico Vem mais uma vez Bola aberta Com o Dael Pelo lado direito Olhou para a área Vai tentar O levantamento Fechado Dodô Faz a defesa Faz a defesa O goleiro do Boca Dodô Baque para frente Essa bola Bola passou Do Java Ele volta Se recupera Mas a bola Vai sobrar Com o Conca Conca Domina Lá pelo lado esquerdo Levanta a cabeça Chegou balada Devolveu para o Conca Mauri está de frente Para o gol Tocou Conca Para fora Para fora Conca Sai Sai o Caracar O Conca Tentou Tirar Do Vinicius A bola Subiu demais Caído o Mauri Lá na entrada Da grande área Jogo está parado Agora ele levantou Aí o Vinicius O Boca Juniors Está chegando Pela segunda vez Consecutiva Grande final Do campeonato De Itapissuma Mas o Fantástico Ainda tenta Aí o Jean Faz a abertura Lá com o Dael Olhou para a área O Dael Tentou o lançamento Bate na marcação Dael Tem ninguém para jogar Chegou o Tabata Protege Devolveu Para o Dael Tentou lá Jogadinha curta Chega o corte Tenta roubar a bola O Boca Juniors Olha lá o Conca Vem com a bola dominada Trabalha com o Pedro Maico Aqui Pedro Maico Tem a bola dominada Traz por dentro Chamou o Conca De novo para jogar Protege o Conca Limpa o lance Tem uma balada pedindo O autor do segundo gol Do Boca Ele vai na linha de fundo É perigoso Vai invadir a grande área Sai o Vinicius Olha o toque Trava a java Pega o Vinicius Que é isso Tirar a bola da mão Do Vinicius Vai tentar sair lá atrás Falta Vai acabar o jogo Caiu 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 Tentou Corte no meio O Boca Recupera de novo A bola Aí Pedro Maico Tocou Para o Conca O João Vai em cima dele Por baixo Na bola Lateral O Boca Quer o final Do jogo Estamos por conta Do professor Dávila Acréscimos do jogo Conca leva a bola Na bandeira De escanteio Tenta a jogada Individual Java vai por baixo Vai pedir a bola Dávila Vai pedir a bola Dávila Vai acabar o jogo O Boca Júnior É Finalista Do campeonato Aberto De Itapisuma Pela segunda Vez seguida O Boca Júnior Chega mais uma vez A grande final Vence o Fantástico Por 2x1 E se Credencia Dudinha Tudo bom né amor Para a grande Final do campeonato Aberto De Itapisuma Boca Júnior Agora é finalista Que que é Chegou de novo Aí o recado Boca Júnior De novo Na grande final Aí o Nidinho Vai saindo aqui Uma partidaça Do Nidinho Valeu Nidinho Parabéns É isso Mala Futebol é assim né Faz parte né A gente vai ganhar Mas só ganha um né Só ganha um Parabéns A equipe dos caras Que jogou bem Foi um grande jogo Foi um grande jogo Na bola Os caras todos jogaram na bola Foi um bom Jogou bom Mas o que eu queria Eu fiz Foi dando malvadão Dinheiro Dinheiro Eliminei ele Perdeu Manteve o tabu né O tabu Eita Valeu Mala É isso meus amigos Valeu demais Obrigado pelo carinho Agradecer a Polícia Militar De Pernambuco Também marcando presença Aqui com a gente É no Youtube Que lindo TV No Youtube Que lindo tudo sabe aí Que lindo TV no Youtube Jogo tá lá Valeu Show de bola Tchau Lito meu amor Tchau Lito meu amor Tchau Lito Tchau Lito Tchau Lito Tchau Lito Tchau Lito Tchau Lito É isso meus amigos Aquele abraço Obrigado Boa noite a todos vocês E mais uma vez O Boca Juniors Está na grande final Do campeonato aberto De Itapissuma 2024 Rumo Ao bicampeonato Venceu Venceu bem O Alanzinho tá por aqui Agora é coisa de final né Final né irmão Nossa Deus né Conseguimos nosso objetivo aí né Chegar no final Agradecer que vai passar Féls Pinheiro veloz Mas já estamos mais pra nós Cara Fácil não foi Mas Na raça da É isso aí Valeu Alanzinho falando com a gente aqui Show de bola Valeu Obrigado aí a todos vocês Rapaziada vai saindo Dodô vai passando aqui Dodô fez a partidaça também Goleiro do Boca E é isso Fim de papo Boca Juniors na final A galera já tá Já largaram Já foi Largaram já foi Boca Juniors Bicampeão Itapissuma Bicampeão Mas se for Mas se for contra o Espinheiro O Espinheiro nem tem Você viu ontem Ia ser 5x0 Mas se for contra o Veloz então Contra o Veloz ainda dá jogo Ainda dá jogo Oi Que lindo É desse modelo Valeu galera Agora que vai ter resenha Show de bola Boa noite Obrigado a todos vocês Ótimo final de domingo Que lindo família Tamo junto Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite